Não é o quão inteligente você é, ou quantos diplomas você tem, tem o máximo de estudo que você puder ter, eu não sou contra, sabe? Eu não sou contra você estudar, mas só para as pessoas comuns e simples como eu, estou dizendo a você que é o coração que Deus veio. Ele vê coisas como, você é excelente quando ninguém está te olhando, você faz a coisa certa quando ninguém está olhando, você vai se sacrificar para servi-lo mesmo que não seja pago por isso? Sabe, eu me lembro de anos e anos atrás, sabe? As pessoas se voluntariavam para tudo, mas ao longo dos anos chegou ao ponto em que as pessoas não queriam fazer um movimento se não fossem pagas, e precisamos voltar a servir a Deus porque o amamos e não por qualquer outra razão.